olá meus amigos hoje nós vamos aprender a fazer uma chapa de pvc dessa forma aqui ó você pode usar para divisórias ou para qualquer outra coisa que você for precisar de uma chapa de pvc beleza vamos pegar aqui um cano um cano de 100 e vamos tirar primeiro a medida no caso aqui eu vou precisar de uma medida será a medida dessa tampa aqui então vou marcar aqui vou pegar aqui ó vou pegar uma folha de papel A4 para a gente poder fazer um risco aqui ó e vai colocar nos pontinhos que a gente marcou vai abraçar o cano e a gente conseguir aqui e cortar retinho e agora nós vamos fazer um corte e com a segueta e com muita calma e sem pressa e sem colocar tanta força e vai serrando em cima da linha e girando o cano e aí e aí e aí Pronto, tá cortado Agora você vai lixar As bordas Lixa as bordas Pra gente fazer outro trabalho Se você não tiver lixa Você pode usar uma faca Dessas de serra, de mesa Pra tirar essas rebarbas Depois de lixado As bordas Você vai pegar A folha A4 Da mesma forma E vai colocar ela assim Rente a borda E aqui a gente tem uma reta Pra gente poder Marcar onde a gente vai fazer o corte Pronto Agora Agora Vamos fazer um corte Nessa reta que a gente fez Também com muita calma Sem pressa Se você usar a serra mais deitada Serra melhor Pronto Pronto Cerrado Também vamos lixar as bordas E agora Com o soprador térmico Tem gente que faz no forno também Só que dá um cheiro Muito legal no forno Não, viu pessoal Com o soprador térmico Vamos aquecer Nesse cano E agora Vamos aquecer ele por igual Se quiser usar uma luva É bom, viu pessoal Porque aí esquenta muito, viu Obrigado para não queimar a mão Quando você vê que ele está bem maleável Aí você desliga o soprador E pega uma De preferência uma pedra Mas pode ser uma cerâmica e colocar um peso em cima Então aqui no caso estou usando uma cerâmica embaixo E eu vou usar aqui pessoal Uma pedra Mármore que eu tenho aqui Que ela já é plana e pesada Tem que ser bem rápido Porque esfria muito rápido também Depois de dois minutos eu retiro a pedra E a chapa de PVC está pronta A chapa está pronta Você pode utilizar para o que você quiser No nosso caso aqui Vamos fazer a divisória De uma melgueira Agora Vamos medir Agora nós vamos fazer Uns furos aqui Para a gente colocar Fixar Então a Nossa divisória Para melgueira Serve para a divisória de ninho também Viu pessoal Prontinho aí ó Agora vamos fazer os furos Tá pronto Vamos fazer os furos Para a passagem das abelhas E aí depois de pronta Ficou assim pessoal Ó A tampa né Com acetato na Segunda melgueira As divisórias As divisórias aí Divisória de PVC Ficou show E a caixinha aí O ninho aqui Pronto para receber Uma transferência E aí Obrigado.